Alvi 1.40, esse é meu lema, que nome dele, Daniel Ston, original de fábrica Se tu quer fuder, brota aqui na base, chama tuas amiga, fica a vontade Tem lance, maconha, bolada na blante, putaria rola solto na brisa do clank Perigosa, danada, bandida e raposa, eu disse que a bota com jeito, mas ela pediu Foi tanta pancada bruta que eu dava nessa garota, com a Tomás batia nela, mas ela ficava escrota E aí cachorro do mangue, fala tu que eu tô cansado, isso que é foda Se tu quer fuder, brota aqui na base, chama tuas amiga, fica a vontade Tem lance, maconha, bolada na blante, putaria rola solto na brisa do clank Perigosa, danada, bandida e raposa, eu disse que a bota com jeito, mas ela pediu Foi tanta pancada bruta que eu dava nessa garota, com a Tomás batia nela, mas ela fica biscrota E aí cachorro do mangue, fala tu que eu tô cansado, isso que é foda Pedrinho Produções, o melhor que tá tendo